E o podcast desta semana é muito especial, está-se a aproximar o dia dos namorados, se calhar quando você ouvir este podcast estará com a sua cara metade e eu resolvi que era importante falarmos sobre dinheiro e relacionamentos. E quem melhor do que o expert, dos experts dos relacionamentos e tenho o prazer de ter aqui comigo Eduardo Turgal. Tu quase que és o Dr. Love, não é verdade, Eduardo? Com essa apresentação já elevei o meu estatuto, agora acabei de levar o meu estatuto. E o Eduardo Turgal é coach, ele já vai explicar aqui melhor o que é que faz, mas conhecido de muitas caras por ser uma das pessoas que está presente na SIC, num programa, como é que se chama o programa? Casados de Fresco? Não, Casados à Primeira Vista. Casados? Ai! Casados de Fresco, qualquer dia eles vão dar o nome. É verdade, Casados à Primeira Vista, é verdade, é verdade. E que faz um trabalho ali notável enquanto especialista em tentar encontrar um match e match entre estes casais. Mas Eduardo, antes de mais começar por explicar quem és tu, o que é que tu fazes e o que é que é isto, coaching, que ainda há uma nuvem sobre isto, não é, para algumas pessoas. Olha, sabes que começando por aí, eu faço coaching há 17 anos e há 17 anos atrás a conversa era explicar o que é que era o coaching, ok? Eu acho que hoje em dia nós passamos mais tempo a explicar o que é que não é o coaching, não é? É verdade. É o coaching com o pessoal que faz palestras motivacionais, que faz motivação de equipas, etc. Tudo isso é importante, tem o seu papel, mas o coaching é um trabalho diferente. O coaching é um trabalho de acompanhamento, é estar de lado a lado e não no palco que estás em cima, não é? Mas no coaching estás de lado a lado, é a pessoa a compreender várias perspetivas da sua vida, como é que ela pode encarar os desafios que está a encarar naquele momento da vida em particular e, claro, com método, com estrutura, com... Na verdade, eu costumo dizer que eu tenho uma academia para os coaches e digo sempre que a magia vai acabar, porque vocês vão perceber que isto é tudo muito técnico, não é? Portanto, vocês não são mágicos, se transformam a vida das pessoas. Claro que há pessoas que gostam de ter essa magia, mas quando entramos do ponto de vista técnico, é técnica, é formas de intervenção, é estratégias concretas que ajudam, de facto, a pessoa a ver a sua melhor vertente. No caso, a sua especialidade na área de coaching de relacionamentos é um pouco mostrar como é que elas podem ter a melhor relação possível. como é que elas podem, em função de toda a bagagem, toda a história que trazem, toda a tribo, que é... E isso está ligado com o tema de hoje, que é a questão do dinheiro, é aquilo que vem detrás das famílias, daquilo que vem, muitas vezes, das histórias familiares que trouxeram um padrão de relação e, enquanto tu estives dentro desse padrão, tu não és livre. Ao fim e ao cabo estás presa. Pode até funcionar bem, mas é um funcionamento de dependência, de uma certa adaptação, ao fim e ao cabo, para não quereres sair fora daquele teu trilho, mas que, se calhar, e até pode condizir com o trilho de alguém, mas não é, de facto, um trilho livre. Portanto, não escolhes a tua vida. Por isso, muitas vezes, as pessoas ficam muito revoltadas com o... Ai, porquê é que eu fico nesta relação tanto tempo? E não perceber é que é o principal problema, é porque, de facto, sem isso não consegues dar passos diferentes. Estavas a referir elas, elas, muitas vezes elas. O teu público é, sobretudo, feminino? O público é, sobretudo, feminino. Ok? Eu trabalho... Mas porquê? Porque os homens não gostam de falar sobre relacionamentos, é isso? Eu acho que, assim, mais do que... Reparam, qual é que é a diferença? O homem, eu costumo dizer isso, às vezes choca, que é... A mulher que tem um problema sobre relacionamentos, fala com a amiga. Ok? O homem que tem um problema sobre relacionamentos, vai correr, vai jogar a bola. Isso, na verdade, esse escape não é uma boa solução. Porque quando o homem vai escapar da relação para não pensar sobre ela, evita confrontar-se com essa realidade. E muitas vezes, muitas vezes acontece clientes com quem trabalha que dizem, eu só compreendi o problema que eu tenho quando eu liguei com uma amiga minha e comecei a explicar, e ela ficou calada, tipo, ok? E eu só de me ouvir percebi, calma, isto é sério, eu tenho que trabalhar sobre isto, ok? Ok. Então aí, o que eu acho é que a mulher ainda tem muito mais capacidade de auto-repleção, ok? De compreender que a relação precisa de ser transformada, ok? Aliás, um dos slogans que muitas vezes nós usamos é transforma a tua relação mesmo que ele não queira. Tem muita questão de tomar a iniciativa, de dinamizar a relação, transformá-la. E é curioso que às vezes os homens quando sabem daquilo, do trabalho que foi feito também, do ponto de vista do trabalho sobre a... Porque assim, antes de qualquer relação, a pessoa tem que se transformar a ela mesma. Portanto, quando transformas a tua relação, primeiro transformas-te em ti, descobres esses teus bloqueios, etc. E depois de descobrir, o trabalho é, não, eu agora quero trazer o homem para a relação de uma forma mais saudável. Quero trazer também para dentro aquilo que ele não está a trazer, não é? Trazer uma nova oportunidade, trazer uma nova conexão. E isso é fundamental. E é esse trabalho que é feito, ao fim e ao cabo, mais de uma vertente. Ainda que, digo-te já, venha alguns clientes de homens que vêm exatamente para eu trabalhar com mulheres. Isso é um bocado estranho. Eu tenho que trabalhar consigo, uma vez que trabalho com mulheres, tenho que me ajudar a mim a resolver a minha situação. Falaste aí de um ponto interessante, que é, antes de eu entrar nos relacionamentos, eu tenho que me mudar e tenho que me ajudar a mim próprio. Esta é uma das, muitas vezes, se calhar, das perguntas e das dúvidas que é, por onde é que eu começo? Não é? Uma pessoa que está completamente bloqueada, que a única coisa que sabe é que não está satisfeita, não está satisfeita consigo, os relacionamentos, e às vezes, se calhar, não sei, diz-me tu, é transversal os relacionamentos. Vai da esfera profissional à pessoal. Portanto, é a relação com os outros. Nós temos que resolver a relação connosco. O que é que nós podemos fazer, ou numa fase ainda inicial, para identificar como é que eu posso fazer esta autoavaliação? Esse é o primeiro trabalho. É essencial. Nós não conseguimos mudar nada à nossa volta se nós não conseguimos mudar a relação connosco mesmos. Portanto, todo o trabalho começa por compreender, nomeadamente, da forma como eu trabalho, de padrões, o que é que está acontecendo, que padrões é que eu repito nas minhas relações, que padrões é que eu aprendi dentro da minha família, porque há muita questão da herança e muito forte dentro dos relacionamentos. Aliás, é curioso sobre os temas centrais da vida das pessoas, porque há um triângulo, ok? Que define a qualidade da vida e o equilíbrio da pessoa. É finanças, relacionamentos e saúde. Qualquer um destes vértices equiláteros, se ele se desequilibra, crias uma nova, uma disfunção em alguma parte da vida. Portanto, se tu trocas, se tu diz assim, não, vou investir só nos meus relacionamentos e ignorar a minha parte financeira. Vais ter consequências na parte financeira, vais ter consequências na parte de saúde, inevitavelmente. Se eu vou ignorar a minha saúde, a saúde vai ter impacto nas relações, porque eu não estou bem, portanto, não vou conseguir estar bem com a relação e, por norma, também não estou bem com o dinheiro, porque estou mal, estou a tentar salvaguardar-me, não é? E se destabilizas a questão das relações ou do dinheiro, vai acontecer, todo este triângulo tem que estar equilibrado, porque qualquer uma das coisas que tu invistas a mais, se tu invistes demasiado na carreira, esquece das relações, as relações acabam por ter um peso, a saúde vai-se refletir, todo este processo está equilibrado. De onde é que está a questão da saúde? É, de facto, a capacidade, não é só a saúde, vamos lá, do ponto de vista da medicina que nós estamos habituados a falar, é também a saúde comigo mesmo, ou seja, o quanto é que eu estou saudável comigo, ok? E esse trabalho passa por compreender esses padrões que muitas vezes nós carregamos, que na parte financeira é igual, não é? Ou seja, muitas pessoas não têm a educação financeira, mas têm que lidar com as finanças, ok? E muitas pessoas não têm, a maioria não tem a educação financeira de relacionamentos e têm que lidar com os relacionamentos. E repara, a grande aprendizagem que há, a escola mais profunda de relacionamentos é a Hollywood, é a produção de filmes. E o que acontece? Qualquer filme tem uma coisa que se chama The End, acabou. E nas relações isso não existe, ou seja, na relação tu continuas, no dia a seguir existe igual. Ou seja, uma história maravilhosa acabou, não, no dia a seguir há, ir ao supermercado, a levar as crianças, para dar todo um mecanismo que lá não aparece, não é? Com menos romantismo às vezes, não é? E aqui é importante equilibrar, mas voltando à tua pergunta, é fundamental que haja esse trabalho de perceber os padrões, perceber qual é a minha forma de ser. Há uma proposta que eu faço muitas vezes quando trabalho também com casais e que é difícil, é uma conversa desconfortável, mas que abre um novo patamar, um novo horizonte para a relação, que é, isso é válido até para relações saudáveis, que é, o que é que tu me obrigas a ser? Ok? Interessante. Se tu és uma pessoa que te queixas imenso, isso obriga-me a ser uma pessoa positiva, por exemplo, ou obriga-me a ser uma pessoa negativa para estar do teu lado? Se tu és uma pessoa que está sempre bem, a minha forma de chamar a atenção obriga-me a ser uma pessoa depressiva, com mecanismos mais de queixume, ou isso obriga-me a ser tal e qual como tu, ainda que eu não seja. Ou seja, o que é que tu me obrigas a ser? Isto tem coisas boas e coisas más, ok? Por exemplo, eu posso dizer assim, não, esta pessoa obriga-me a ser uma pessoa mais bem com a vida, ok? Porque ela está bem com a vida, porque ela vive de uma forma diferente, ou porque ela está tão bem com as finanças que obriga-me a olhar para as finanças de uma forma diferente. Então, este jogo, entre aspas, de o que é que tu me obrigas a ser, é trazer para a relação, isso é uma das formas mais flucrais, por exemplo, de relacionamentos de continuidade, conversas sérias, conversas sobre a relação, ok? Da mesma forma que eu imagino... De forma periódica? Isso seria o ideal, nem sempre conseguimos, mas no limite nunca passar, por exemplo, um ano, naquelas datas, tipo o casamento, ou do namoro, ou de um dia particular, assim, neste dia nós tiramos, sei lá, uma manhã para falar sobre o amor. O ideal, o ideal, se me perguntas o que é que é o ideal, é semanalmente, ok? Ok. É do tipo, nós temos um jantar onde a gente teita os putos, não se fala mais sobre o amor nada, não está mais ninguém, nós vamos jantar às 11 da noite, que seja, mas estamos a falar sobre nós, ok? Ok. Porque se tu não colocas intenção na relação, a relação acaba, é uma questão, eu digo muitas vezes as pessoas, ah, é tão difícil a relação porque tem que se alimentar permanentemente. E o trabalho? Imagino que você não alimenta o trabalho, só vai lá quando lhe tese, qual é a carreira que vai construir, não é? Claro. Nós estamos em muitos formatados que aquilo é uma obrigação, tem que ser feito, não E o amor, supostamente, tem que ser uma coisa natural. Talhar é os mínimos olímpicos para a relação e tudo o resto de pomos em empenho, não é? Já, 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 já. Aliás, depois houve um story que eu coloquei no dia das eleições, tive imensas pessoas a mandarem mensagens com, assim, votar é como amar, ok? Se não votares, não te queixes. Porque a questão é, se tu não te empenhas, se tu não colocas alguma coisa daquilo que tu desejas ou não desejas, ok? Respeitando os teus limites, respeitando o limite dos outros. Se não tens essa capacidade de algo, do que é que tu podes depois dizer que não funcionou, não é? E, portanto, esse investimento é muito frequente. É muito necessário, desculpa, é muito necessário. Quando ele é ignorado, o peso é alto, porque, de facto, depois a relação foi resfriando. Não, isso é uma coisa que acontece dia após dia, não é? Aliás, uma coisa interessante, hoje em dia, na forma rápida como vivemos, há dois tipos de conversas, essencialmente. Aliás, isto vou dizer, só para enquadrar, muitas vezes as pessoas perguntam, querem-me falar um pouco sobre a relação, tipo, temos imensos conflitos e, ok, já me falou sobre os conflitos. Eu quero saber, não sobre os conflitos, mas quando a relação está bem, como é que vocês funcionam? Porque, a maior parte das vezes, os conflitos só refletem momentos, vamos lá, que foram acumulados, de quando a relação supostamente está bem. Ou seja, se eu tenho uma relação com o meu companheiro ou a minha companheira, que a base da conversa é o chamado business talks, que é quem é que vai buscar os miúdos, quem é que faz o jantar, quem é que vai buscar o médico, isto é uma relação que eu posso ter comigo, ok? Sim, é superficial, não é? É, 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 é mecânica, não tem sentimento. Aquela conversa dizer assim, como é que tu te sentiste em relação a esta situação? Como é que nós temos de viver isto? Como é que está a ser fácil para ti ou difícil para ti esta situação? Aí, entramos do ponto de vista da relação mais próxima. E depois temos outro tema, que é o tema da intimidade, ok? O que é que é intimidade? Eu escandalizo muitas vezes algumas pessoas quando dizem, houve aqui uma traição de intimidade, e dizem, mas como assim? Foi só um WhatsApp. Eu pergunto assim, com quem é que você coloca aquela piada mais gira do dia? Tipo, aquela coisa que te fez mesmo, tipo, para que engraçado. Isso é intimidade. Se eu tenho tendência a mandar isto para amigos ou para colegas, claro, se for num sexo oposto, mais sério, porque muitas vezes essa intimidade depois pode desenvolver outro tipo de tração. E quando é com pessoas mesmo sexo, aquilo que eu estou a fazer é, eu estou a dar prioridade de uma coisa especial. O humor é uma coisa especial dentro da relação. E estou a trazer esse humor para fora da relação. Ora, quando eu chegar a casa, não vai dar... Às vezes a cara metade pode não ter o mesmo sentido do humor, ou não? É uma coisa importante que uno, ok? Que é desenvolver o sentido do humor, ok? O sorriso é uma emoção. Quando muitos dizem, ah, os homens têm pouca facilidade de lidar com as emoções. É um facto. Então explora a emoção que o homem acha que é normal, que é o sorriso. A alegria, ok? Que é uma emoção. Se eu não se sentisse nenhuma emoção, eu aprendia não só aqueles sentimentos mais próximos, mas também não deixaria de fora a alegria, o sorriso, que é uma boa arma para entrar na relação. É uma forma da relação se muitas vezes juntar. Aliás, há muitas estratégias de humor dentro da relação que quebram aqueles momentos de tensão. Como por exemplo? Aquela piada quando há aquela tensãozinha de está a começar a crescer aquela discussãozinha e de repente alguém faz uma piada e outra pessoa do outro lado ri-se e abre espaço para, ok, tudo bem. E é um espaço para dizer assim, olha, não era isso que eu queria dizer, mas se eu disser isso com uma cara fechada, não era isso que eu queria dizer, e a outra pessoa diz, mas foi o que disseste. Ou seja, voltando contra o pacto, não é? Agora, essas relações de intimidade são importantes, porque com quem é que eu partilho? Quando eu digo a coisa mais engraçada, uma coisa que eu achei que era muito interessante, não é? Isso cria ligação. Muito bem. Falaste aqui, e voltando um bocadinho atrás e colando aqui com a nossa parte financeira, do tal triângulo, não é? Do tal triângulo e do tal equilíbrio. Vamos centrar aqui no vértice financeiro e sabendo, e os estudos demonstram, e queria também ouvir-te como especialista, que o dinheiro é uma das principais causas, ou as discussões sobre o dinheiro, ou muitas vezes, ou a falta dele, são uma das principais causas de separações, de divórcios. Porquê que o dinheiro e a parte financeira têm esta carga tão relevante em nós, enquanto pessoas, e nos nossos relacionamentos? Assim, o dinheiro, à semelhança das relações, trazem uma, como é que eu estou a dizer, um ativo muito forte do ponto de vista da tribo, ok? A tribo são as, todas as famílias estão atrás de mim, ou seja, os meus pais, os meus avós. Ok. Quando muitas vezes aconteceram factos, sabe? Por exemplo, ainda há pouco tempo estava a falar com uma pessoa que dizia assim, a relação com o dinheiro para mim é fatal, tipo, e é sempre as minhas discussões na relação e o fim de, mais do que uma relação, está relacionado com o dinheiro, ok? Qual é a sua história do dinheiro? Qual é que é a história da família com o dinheiro? E, ah, não é nada de especial, eu sempre tive, depois não tenho, depois tenho, se tem, não tem, isso é uma história, não é? Portanto, onde é que vem esse, e começámos a fazer um trabalho de exploração sobre a família, coisas que ela muitas vezes nem tinha perguntado, então vê-se a descobrir isso só para teres uma ideia. O tio-avô, portanto, há dois, o avô e o tio-avô, ao fim e ao cabo acabam por separar do ponto de vista de amizade por causa de uma partilha, ok? Portanto, há uma separação, há um marco emocional naquela família que é, o dinheiro se para. Ok. Há um trauma financeiro, não é? Há um trauma financeiro, tal e qual. Da mesma forma como há os traumas da relação, as finanças têm exatamente o mesmo peso, ok? Então o que acontece? Essa pessoa tem um marco dentro daquela família, aquela separação entre os avós, teve um marco financeiro. Claro que, hoje em dia, na geração atual, isso não é falado. O que é falado é, eu sei, por exemplo, quando se fala sobre dinheiro lá em casa, eu lembrava-me que a minha mãe dizia, isso não é um tema para falar. Porquê? Porque isso me faz lembrar o meu pai que houve aquela discussão com o meu tio e que as famílias não se falam, ou seja, há um trauma em relação ao dinheiro. Portanto, sempre que alguém tem dinheiro, e esta pessoa em particular dizia, sempre que eu tenho dinheiro, eu perco. Assim, claro. Porque a sensação é, eu tenho algo que vai dar confissão, vai dar separação. E portanto, há muito destas pequenas histórias mal contadas dentro das famílias que são uma herança por si só. E olha só, a importância de seguir as regras da nossa tribo. Isto é importante que nós percebemos que é. Sim, sim, sim. Desde a origem, se nós pensarmos daquilo que são os nossos antepassados, se eu não pertencesse à tribo, significava, por exemplo, que eu ia morrer. Sim. Ou seja, a tribo caçava em conjunto, a tribo alimentava-se em conjunto, sobrevivia em conjunto, se eu ficar fora da tribo significa que isto é o fim, é o meu fim. Portanto, há em nós um desejo intrínseco de pertencer àquela tribo. Ora, daí vem que as ideias que nós queremos manter na nossa vida e, claro, na nossa vida amorosa, têm que corresponder àquilo que são as leis que vieram, que nós herdámos. E aí começa grande parte das dificuldades dentro das relações, que é, se eu tenho duas pessoas que se amam incondicionalmente, no momento em que se juntam, começam a vir as regras do dinheiro. Que é, que regras é que eu trago da minha tribo? E a outra pessoa traz outras regras, ok? E diz, não, nós, na nossa família, o dinheiro sempre foi uma coisa boa, portanto, nós queremos ter, nós queremos investir e a outra pessoa diz, mas investir para quê? A gente vai perder. Ou seja, não diz conscientemente, mas inconscientemente o padrão está lá. Então, por exemplo, tens uma pessoa que é focada na economia e no investimento e tens uma pessoa que é focada no gasto e no desperdício. E como é que coabitam e como é que se resolve, não é, no fundo, os conflitos que advêm aqui da parte financeira? É verdade. Estes modelos do dinheiro, não é? Porque, no fundo, cada um está a trazer um modelo do dinheiro. Cada um traz da sua tribo, não só da parte da família, não é, do ambiente onde nós crescemos, das pessoas próximas que nós permitimos, os amigos mesmo durante a adolescência que permitimos influenciar. Tudo isto vai definir a nossa identidade financeira. Eu costumo chamar-lhe a identidade financeira na nossa idade adulta, certo? E, de repente, duas pessoas encontram-se com dois modelos de dinheiro completamente distintos e que, naturalmente, nós achamos que o nosso modelo é melhor. Ou não, ou não, ou não. Às vezes, te deixam uns traumas. Mas, naturalmente, vamos tentar encaixar. Há quem encaixe e há quem não encaixe, não é? E isto, uma pergunta que muitas vezes surge, que me fazem é, Bárbara, e eu agora vou passar, já respondi, mas vou passá-la a ti, que é, Bárbara, a minha mulher ou o meu marido não quer saber nada de finanças. Como é que eu a obrigo, às vezes é desta maneira, é desta maneira, estou a dizer, como é que eu obrigo a ela a interessar-se por esta área e a preocupar-se com dinheiro? O obrigar é forte, eu disse propositado. É quase impossível dentro de uma relação, mas, ou seja, é possível, mas depois o preço a pagar é muito mais alto. Agora, repara o seguinte, estes modelos que nós estamos aqui a falar, e se calhar vai sair que algumas pessoas vão, se calhar, pensar de uma forma diferente depois de ouvir este podcast, que é, são totalmente inconscientes. Ou seja, se calhar a conversa não passa por obrigar a parceira a sintetizar por finanças, mas mais perceber qual é a história que tu tens sobre as finanças, ok? Porque quando isso fica mais consciente, o nosso trabalho é muito mais fácil, porque na verdade, o grande ahá moment é quando a pessoa diz, caramba, está aqui, ou seja, eu não sou livre do ponto de vista financeiro. Eu ainda estou a viver um modelo, se calhar, do meu avô ou do bisavô, ou seja, de uma história que aconteceu na minha família, ou dos segredos que houveram na família em relação ao dinheiro. Inconscientemente. Claro, e quando se torna consciente, eu já me torno permissivo para dizer assim, se calhar o modelo que eu sigo não é o modelo que eu gostaria de ter na minha idade adulta. Eu estou a assumir como sendo uma criança dentro de um sistema que aceita as regras que herdei. Agora, será que eu já escolhi alguma vez na minha vida a minha identidade financeira? Já escolhi para mim o que é que eu quero conscientemente? Aceitando e dizendo assim, olha, companheiro, eu tenho uma visão diferente sobre o dinheiro, é a minha escolha e eu não quero partilhá-la contigo. E isto é justo. Ok? Que é, esta é a minha fronteira e eu quero defendê-la. Outra coisa é, todo este mecanismo é inconsciente, Pablo. Então, as pessoas não têm a mínima noção que toda esta tempestade está a acontecer e eles são só vítimas da tempestade. E, portanto, quando é difícil aceitar este padrão interno, o que é que eu faço? Eu entro na acusação do outro, que é que tu só gastas e tu és um poupadinho. Ou seja, e entro num mecanismo de... És o forreta, tu és o forreta. É o forreta. Pois é, não é? Tu és o forreta. Sim, 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 sim. Tu só pensas em gastar, não pensas... E começam a haver os conflitos, não é? Portanto, tem de se falar sobre este tema. E falar sobre as finanças é a única forma de resolver... É a única forma de sentar. E eu acho que este ponto, Eduardo, e vou frisar para quem nos está a ouvir, e há muitos que estão a ouvir em casal, se estiverem a ouvir em casal. Olá! É perfeito, estão no carro neste momento, porque recebemos... Agora é que ele está a olhar para o lado da janela de frente. Exato. Ou então agora fez aquele sorrisinho, levantou aqui a sobrancelha, e há um lado dentro que diz, eu sabia, eu tinha razão. Mas há aqui um ponto que eu acho que é sempre importante, e vamos voltar aqui aos modelos do dinheiro, e porque é que é importante falar sobre isto. É muito importante nós entendermos que o meu modelo, o modelo do meu marido, o modelo até do meu irmão, é diferente, porque nós podemos estar expostos, não é? Às mesmas circunstâncias e interpretá-las de maneira diferente. Mesmo havendo aqui um ambiente semelhante, não é? Não são raras as histórias, não é? E todos nós temos irmãos completamente com personalidades, diferentes formas de lidar com o mesmo pai e com a mesma mãe. Mas isto quando chegamos ao dinheiro, quando eu procuro ter empatia, e empatia eu acho que é algo super importante, quanto mais num relacionamento, não é? Eu ter empatia, para mim, e aconteceu há pouco com o casal, ou seja, assim como a ti se calhar quando estás a acompanhar vêm as finanças de arrasto, eu de repente vêm as finanças, mas vem o emocional de arrasto, não é? Portanto estamos aqui de forma complementar. E para um dos elementos deste casal, ter casa própria era muito importante, porque a pessoa tinha vindo, tinha tido o divórcio dos pais, não tinha tido o seu espaço, dormia na sala, não tinha... E o ter casa própria era algo importante para este elemento do casal. O outro elemento nunca tinha tido dificuldades financeiras, vivia bem, os pais tinham bons empregos, e atenção, ninguém tem culpa onde nasce. Tanto para um lado como para o outro, ok? Ah, aquelas acusações, vamos parar com essas acusações. Isto é tu que nascesse virado para a lua. Não vou dizer a expressão, não é bonita. Então, para ti tudo é fácil, não é? É entender o modelo. E de repente, quando este casal percebeu porque é que para ela, neste caso era para ela, era importante ter casa. Era um sinal de vitória, era um sinal de conquista. E para ele podia arrendar, era um sinal de segurança que ela não teve na infância. Viu todos a terem. Portanto, não era só uma casa, era algo muito maior. E quando este casal houve este respeito e ele baixou a guarda e deixou de olhar só para o Excel, e sim, quem me está a ouvir, sim, a Bárbara está a dizer que não é só para olhar para o Excel. Eu costumo dizer que as finanças são pessoais e personalizadas, mas finanças pessoais, são de pessoas, não somos robôs. Não somos robôs. Isto, a vida não é régua e esquadro. A vida não é um Excel. Portanto, as escolhas financeiras dependem de um sem número de fatores. Por isso é que muitas vezes, quando colocam às vezes algumas questões, eu sei que as pessoas não gostam, mas a primeira resposta às vezes é depende. Depende. Não é? Não é? Depende. E aqui era a questão dos modelos de dinheiro, ou seja, os modelos faziam que uma coisa, que neste caso era a aquisição de uma casa, a compra de uma casa, tivesse uma carga enorme para um dos elementos e o outro. Só olhava para o Excel e não percebia, tão tontíssimo, o que é que vamos comprar agora, vamos esperar, vamos... E aquilo estava a gerar uma tensão e depois começam a trazer tudo, não é? Porque depois há tantas acusações e tu que gastas tudo no pedal e nisto e naquilo e no outro. E depois começa a troca de galhar dedos. Daí eu fazer este foco. pegando aqui nas ferramentas, Eduardo, que tu tens enquanto especialista como coaching, darmos aqui um deliver aqui prático, que é... Como é que eu ressignifico? Porque tu estavas a falar disso, não é? Isto vem tudo no nosso subconsciente, não é? Nós trazemos esta, tu defines e vai, a tribo, não é? Vemos com a nossa tribo, com a nossa bagagem toda aqui atrás. Atuamos, muitas vezes, ainda com alguns traumas, há traumas maiores ou menores conforme a história de vida de cada pessoa. Tentamos impor esse modelo, mas quando eu tomo a consciência, não é? Como é que eu posso ressignificar? Porque eu não gosto deste modelo que eu trago, vamos imaginar. Estão-nos a ouvir agora as pessoas e digo, ok, aquilo traumatizou-me. O dinheiro... Eu nunca falei de dinheiro porque dinheiro na minha família é sinónimo de confusão. E é por isso que eu não quero... Como é que eu ressignifico? Então, olha, primeiro, fazer um trabalho que eu sugiro que possam fazer, que pode ser muito útil, porque há dois tipos de impacto dentro do nosso relacionamento e das nossas finanças, ok? Biográfico e sistêmico, ok? Biográfico é as coisas que aconteceram na minha vida, os amigos que eu fui escolhendo na minha vida, de que forma é que eles influenciaram a forma como eu olho para o dinheiro, ok? Esse é um padrão importante. A segunda questão é, do ponto de vista sistémico, isto aí pode ser regressivo, esquadro, que é dizer assim, olha, vamos lá ver, pai e mãe, ok? Depois, avós da parte do pai, avós da parte da mãe, depois, assim, até onde for possível e depois começar a fazer uma pequena investigação em casa, por ser assim, como é que... Que acontecimentos é que houve? Como é que se viveu o dinheiro nos nossos avós? Como é que era? Perguntar. E perceber se houve eventos. Quais foram os eventos mais importantes? Olha, o teu avô, por exemplo, herdou uma série de terrenos, e depois vendeu tudo, e depois gastou tudo, porque vinha para Lisboa, aquelas histórias. Essas histórias são muito importantes, ok? E depois, a olhar para aí, perceber assim, de que forma é que este padrão me marcou? Ou seja, de que forma é que este acontecimento, ou biográfico, pode ser tipo, ai, meu irmão, era uma pessoa que só gastava, depois eu vi que ele se atrapalhou, quando comprou o meu caso, ficou endividado, e ficou, apanhou uma altura de crise, isso é biográfico. Foram coisas que aconteceram na minha vida, e ao fim e ao cabo eu relato como sendo uma coisa importante. Ou os meus pais nunca tinham dinheiro suficiente, ou aquilo que falavas, tipo, dormia na sala. Isso é um evento biográfico, ou seja, para mim marcou-me muito isto ter acontecido. Se eu tivesse tido uma outra experiência, teria uma outra perspectiva sobre isto. Mas não, a casa, para mim, é uma conquista. Portanto, perceber, do ponto de vista biográfico e do ponto de vista sistémico, que tipo de eventos é que aconteceram, que eu possa marcar, isto foi um evento, e começar a restá-los. Assim, isto foi um evento, ou por partilhas, ou porque nunca houve nada, tudo isso é um marco da forma como a minha tribo lidava com o dinheiro, e algumas pessoas, durante a minha vida, lidaram com o dinheiro. O meu grande amigo de infância, que depois de criar a sua primeira empresa, foi à falência, e teve que fugir para o Brasil por causa das finanças, tudo isso são histórias que disseram assim, eu não quero abrir um negócio. Ok? E esse é um primeiro ponto. Ressignificar, é perceber assim, ok, quem é que eu quero ser, do ponto de vista da identidade financeira? E tu usas muito bem esse termo, que é ok, então eu vou escrever quem é que eu quero ser. Ok? E agora percebo, que tipo de traumas, ou que tipo de dificuldades é que eu tenho para chegar a esta nova perspectiva? E, em vez de lutar contra ela, é perceber que, isso teve um papel, ok? Teve um papel de me trazer até aqui, mas o que é que me vai ajudar a chegar à nova identidade financeira? Muitas vezes, até é dizer assim, olha, se o meu pai herdou tudo e perdeu o dinheiro todo, eu só tenho que, olha, pai, eu vou ter a melhor sorte, mas pronto. Mas não é tipo, ah, eu não quero falar sobre isso, é, tipo, olha, eu honro, ao fim e ao cabo, as tuas decisões, tudo bem, mas vê-me com os meus olhos, como sendo parte da tribo na mesma, sem me correr bem. Quer dizer, abrir este espaço interno, ok? E, às vezes, as pessoas dizem, ah, mas os meus pais não estão cá. Escreve, ok? É para ti essa carta, não é para eu. Escreve. Uma carta que acabas de escrever assim, olha, eu honro-me muito a minha família, lamento muito que isso tenha acontecido, ok? Mas eu quero fazer parte da família e, ao mesmo tempo, quero ter esta minha identidade financeira. Quero-me permitir a mim escolher, ser livre. Ou seja, eu quero fazer parte da tribo, mas quero começar a escrever uma história diferente dentro da tribo, ok? Isto tem que ser sempre da pessoa. Por isso é que este trabalho dos companheiros é um trabalho, às vezes, que ajuda porque eu olho para o lado e digo, caramba, mas às vezes incomoda o quê? Mas porquê é que ele vê assim e ele cai-lhe bem a mim? Não. Porquê é que ele tem sorte de negócios e eu não tenho? Às vezes, é muito tempo de saber quais são as histórias que há. Ainda há um cliente, ouvia uma cliente que me dizia, na minha família, sempre, sempre se diz, as mulheres e os negócios não dão certo. E eu olhava e dizia isto assim, que horror, tipo. Não é? Que é uma coisa que... É muito forte, é muito forte. Isso é muito forte, não é? Custa-me, estou a dizer isto pela primeira vez em voz alta, porque sempre que alguém dizia isso eu ficava super irritada. Mas a verdade é que eu tenho 50 anos da minha vida, nunca abriu um negócio. E tive vários sócios a pedirem-me para fazer negócios e eu dizia assim, não, eu colaboro como colaboradora. Sócios, dizia assim. Ela validava aquilo que alguém escreveu nas suas... As tais sementinhas, eu chamo minhas sementes que nos plantam, não é? E ela validava. O comportamento dela validava aquilo que alguém lhe dizia. E ela dizia assim, agora esta conversa que está a me deixar ainda mais frustrada, porque eu percebo as oportunidades de negócio que os meus amigos diziam, é pá, já viste ter sido sócio de não sei quantos? E eu nem lhes dizia. Porque a pessoa disse, vamos ser sócios, abrimos os dois, não sei o que, ah, mas eu tenho dificuldade em investir dinheiro, não sei o que. Não tem problema, tu vais entrando, deram-me tudo. E hoje vejo esses meus amigos com empresas que venderam, algumas, tipo, venderam, empresas na área de marketing e tudo. Eu nunca entrei, sempre foi tipo, eu prefiro trabalhar e ser o teu colaborador. E hoje penso que todas essas minhas decisões não foram livres. Essa é que era a questão. Ok. Eu fui sempre condicionada por algo que não fui eu que escolhi. E eu falava sobre a questão da maioridade nas relações, e acho que faz sentido também do ponto de vista financeiro, que é quando eu escolho é quando és maior. Não é porque tens 18 anos que és maior, não é? Portanto, és maior quando tu escolhes por ti. Hoje em dia nós temos muito esta questão de a maioridade é um estatuto que se dá a partir de uma certa idade. Mas, inclusivamente, hoje, no mundo ainda há tribos que a maioridade é um ritual, onde as pessoas percebem que há um espaço diferente, uma escolha diferente, onde eu passo a ter a responsabilidade de criar uma nova tribo. Essa nova tribo, essa passagem de autorização de criar-se uma nova tribo, passa por também escolher-se como é que essa tribo se alimenta, como é que essa tribo se apoia, e essa é a perspectiva que nós perdemos hoje no mundo cotidiano, que é esquecemos que esta decisão de ser maior é tomar decisões sobre as finanças, é tomar decisões sobre as relações, e muitas vezes escolher e ter do lado um parceiro que aceite essas escolhas, e seria mais justo. E achas que, mencionaste aí um ponto com esse exemplo, tu disseste, nomeadamente as mulheres e os negócios, ou seja, o facto de nós virmos de uma sociedade, e vivemos numa sociedade onde isto é histórico, não é? Onde a mulher conquistou o seu lugar enquanto trabalhadora, é recente, essa conquista é recente, quando nós olhamos para a história da humanidade é uma conquista recente. Quando nós vamos olhar, e fechando aqui mais em Portugal, e eu trabalhando curiosamente também há 17 anos nesta área, e olhando e andando pelo país curiosamente com, e conhecendo pessoas mais velhas, em que muitas mulheres recebiam um valor do marido para depois orientar esse dinheiro para as compras da casa, não é? Se quando falamos, e estavas a dizer que trabalhas sobretudo com um público mais feminino, embora com homens também, como é óbvio, mas se não há aqui quase uma condicionante social no que diz respeito às mulheres e às finanças, ou seja, quase como se tivesse inscrito, não é? Uma matriz social, societária, de que o dinheiro, e basta olhar para as administrações das empresas, quer dizer, os números assim demonstram, não é? Que o dinheiro e o poder, talvez porque o dinheiro está muito associado a poder, esteja um bocadinho vedado às mulheres e ainda seja muito patriarcal, não é? Numa sociedade muito patriarcal, ainda seja muito para os homens e que ele leve as mulheres a terem, é como se as mulheres gerissem, as mulheres são ótimas a gerir as suas finanças ali da casa, mas depois tudo o resto, que é negócios, investimentos, e nós vemos esse padrão quando vamos analisar comportamentos nas partes financeiras, que os investimentos caem sempre mais para os homens, mesmo que eles não entendam nada como as mulheres, aí é a minha experiência, mesmo que, ou seja, que a iliteracia não tem género, ok? A iliteracia financeira não tem género, mas as oportunidades, um, que são dadas, dois, que são agarradas, porque há duas coisas diferentes, que uma coisa é as oportunidades que me são dadas, não é? Enquanto mulher, outra coisa é se eu agarro ou não, que era esse exemplo que tu estavas a dar, e exatamente, que mesmo dando, as mulheres não se sentem merecedoras. Sentes isso? Sim, sim. Aliás, isso gera dois fenómenos contrastantes, mas que provam exatamente o mesmo, que é, por um lado, isso é uma verdade, ou seja, há esse condicionante, e vê-se ainda casos absurdos de mulheres que estão a conquistar essa independência, essa escolha, e as mães a dizerem, não te metas nisso. É impressionante. Porque, assim, é a tal história do padrão familiar e do padrão social, que é, de facto, e vê-se outra coisa também muito marcante e chocante, que é, quando há, e eu trabalhei durante muitos anos com a parte das PMEs, quando há passagem de, vamos lá, de bastão, tipo... Sim, a sucessão, a sucessão nas empresas. Se houver um filho, ainda que seja mais novo, o negócio vai para o filho. É impressionante. Ok? Pois, não passa para a mulher. Não passa para uma filha, que às vezes é mais velha, também, e tocares-se aqui num ponto super interessante, que é, não só as oportunidades que são dadas, mas também as que são agarradas. A própria filha lhe diz, não, 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 isso deixa para o meu irmão, ele é que, eu não curto isso, eu vou mais para o marketing, não sei o quê, tipo, e alguém toma conta do negócio e vai para o homem. Mas, diz-te que isto está a gerar dois fenómenos contrastantes, mas que marcam exatamente a mesma posição, que é, tens exatamente este, ok? Que é um padrão que é fácil de reconhecer, desde a Assembleia da República até as mais diferentes empresas, tens essa falta de representatividade e, muitas vezes, a falta de posição, ou seja, de, ok, eu assumo, estou aqui, estamos igual e vamos, infelizmente, demoramos muitos anos, pelo menos faço uma educação muito vincada às minhas filhas para que elas conquistem esse lugar e não se preocupem com essas, mas, mas é todo um trabalho que tem que ser feito e que vai demorar. E são precisos modelos também, role models, não é? E há cada vez mais e, portanto, temos que seguir os bons modelos e que há cada vez mais e que têm esse medício e esse é um ponto importante também. Agora, temos o contrário também, que é, há uma mulher que começa a suceder bem do ponto de vista financeiro e coloca isso como o ponto-chave da relação, ou seja, quando, muitas vezes, eu trabalho com muitas mulheres e dizem assim, Duarte, corre-me tudo bem na vida, excepto as relações, ok? E eu acho que os homens têm medo de mim, porque eu tenho poder ou porque eu tenho dinheiro, etc. E há aqui um fenómeno muito, é muito subtil, que é, por um lado, sim, há homens que têm medo e eu digo sempre, ótimo, deixe-os ir. Ainda bem, se isso é um fator que os afasta, os bons, os maus, ótimo. O problema é quando você coloca isso como o ponto focal da relação. Ou seja, o que diferencia quando você conhece um homem? É você mostrar a capacidade financeira ou mostrar a sua parte feminina? Porque se você mostrar a sua parte financeira, passa a ser o fator de união da relação e isso vai trazer problemas no futuro. Criam relações que são muito típicas de relação de competição. Competição dentro de uma relação é assim, é um veneno que se instala muito lentamente. O quê? Passado pouco tempo, tu já não tens a admiração, tens a competição. E quando entras na competição, entras quem é que é melhor, quando colocas um homem e perguntas quem é que é melhor, percebes o fim do filme, não é? Portanto, acaba com traições, com mostrar que tenho valor, vou buscar o meu valor fora ou porque me empenho mais na profissão, mas tu tens mais sucesso na profissão ou alguma coisa que eu consiga ser melhor e sai-se do modelo de facto de interligação. Ou seja, nós viemos de um modelo de dependência, ok? Que ainda tem um raste muito grande, ok? Não podemos cair no modelo da independência. Eu sei que soa muito bem as minhas serem independentes, só que a relação não é uma questão de independência, é uma questão de interdependência. Ou seja, eu tomo decisões na minha vida em função também de uma pessoa que está na minha vida. Dizem assim, agora vou 4 meses para o transgéter quando há gente em termos de negócio e aviso um dia ou dois antes de ir para fora. Isso é uma relação de independência. Mas não é uma relação que funcione do ponto de vista amoroso, ok? A relação deve ser de interdependência. Sim, eu tenho essa necessidade profissional, eu não posso perdê-la, acho que é importante, mas eu faço disso um projeto familiar. Onde eu peço... Sentes cada vez mais, e desculpa interromper-te, mas é para te ajudar, que há mais relacionamentos em que parecem dois amigos só que se juntaram do que um casal, sabendo que a amizade é extremamente importante. Sim, mas vamos lá, a amizade divides o quarto com alguém e és amigo da pessoa, mas não entras na intimidade, não entras num tipo de situações que são depois necessárias para alimentar a relação. E portanto, esse é um ponto-chave, que é entrarmos desta total independência, ok? E muitas vezes eu digo assim, quando ouço questões de tipo, olha, tu mantens sempre a tua independência. Tu nunca fiques dependente para o homem. Isto é assim, tu a qualquer momento compras a tua casa para ti, tu faz as tuas finanças para ti. E tu diz, ok, tudo bem, uma parte da independência é importante, mas tu colocas totalmente independente, corres o risco de criares uma amizade. Portanto, não há uma interdependência. Ou seja, eu posso ter as minhas finanças e assim, temos uma conta em conjunto para as despesas que nós temos em conjunto. Ou seja, pode ser uma escolha, depois depende das regras de cada casal que coloca. Agora, não pode ser uma questão que eu tenho a minha independência, eu gasto o meu dinheiro, tu tens a tua independência e eu gasto o teu dinheiro. Depois a questão é, o que é que nos une depois no final do dia? É quem é que gasta mais? É quem é que compra mais? É quem é que tem mais qualidade do que o outro? Ou seja, este modelo, claro que ele confirma, vamos lá, todo o rastro que estamos a sentir até hoje. Agora, a solução não pode ser o contrário, porque se não, depois o que acontece? Eu estico, voltamos ao triângulo, estico muito a minha parte financeira, mas depois descompensa a minha parte amorosa e digo que não tenho conexão com a pessoa que está ao meu lado. Então, isto é, temos que aprender a viver. E pegando no que tu estavas a dizer, pergunto-te aqui uma pergunta pessoal, tu és apologista então de contas em conjunto ou em separado? Juntas as finanças? Já que é um vértice tão importante, não é? Junto, separado, híbrido, cada casal vê como é que é. Porque totalmente separado, não é? E estou a tentar aqui ajudar aqui também as pessoas a entenderem. Totalmente separado, agora vão começar os argumentos nos carros e isso. Totalmente separado é os amigos, não é? Claramente, comparações, porquê que é assim, porquê que não é, porquê que tu deixaste mal a minha malgastada? Ah, e se for junto? E se for junto ou se for separado? Agora deixa-me só dizer, ir à parte do sol, porquê? E isso é um conselho real que eu dou, que é, a primeira coisa é sentar lado a lado assim, qual é o teu modelo? É que para ti era confortável. Foi aquilo que nós fizemos, ok? Sem querer, baseado em dizer, olha, vamos lá ver. Nós agora vamos ter, vamos estar a viver juntos, nós vivemos juntos até alguns anos antes de se casar, inclusive, e assim, como é que a gente vai fazer isto? Juntos há quanto tempo? Não percebo? Não percebo? Estão juntos há quanto tempo? Nós estamos há 11 anos, há uns ou 12 anos, agora, ainda bem, espero que as mulheres não... A melhor razão é que a gente está, mas há uns ou 12 anos e casados há 7. Ok, ok. E portanto tiveram esta conversa? Tivemos esta conversa, se calhar, passado 3 meses de estarmos na mesma casa, porque os dois, cada um de nós tinha uma casa, mas assim, olha, como é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai adorar, ok? Mas várias coisas, entre elas a questão financeira, o quê? E então, do ponto de vista de contas, o que é que é confortável para cada um de nós? E chegámos à conclusão, para nós o que era confortável é a conta da casa, ou seja, tudo o que nós temos, a gente põe jantar nosso, pronto, aquilo que está lá, nós depositamos o nosso valor e está lá. Inclusivamente, foi falado que, do ponto de vista de, isto pode ajuda, depois, para evitar desquises, porque depois já não desquiseis. Claro. Em função do rendimento de cada um, nós podemos dar proporção, ok? Ok. Se eu estiver a ganhar mais, um valor, a minha média anual dá mais, eu compartilho com mais e fica aqui, nós vamos ter mais para usar. Nosso orçamento é, cada um de nós tem uma parte do nosso orçamento pessoal que coloca a favor da família. Portanto, tem um modelo híbrido, no fundo. Se ele sobra, se ele sobra, se ele sobra, vai para os filhos, com contas de desfianças, todo este processo funciona naturalmente. Agora, a questão é falar, ok? O nosso caso é híbrido, ok? Portanto, nós temos individual, temos o conjunto. Cada um tem uma conta sua pessoal e depois de uma para onde contribuem as coisas. Ninguém pergunta porquê é que se compra bicicletas elétricas, ninguém pergunta porquê é que se compra sapatos a mais. A questão é, olha que fiz, compraste uma cena nova, tipo, e não tem nada a ver comigo, ok? Porque estão bem resolvidos nessa área. Esse tema é um tema que claramente ficou... Agora, está resolvido quando? Quando tu percebes, olha, o meu padrão era este, o meu padrão era aquele, ok? Então, mas é assim, por exemplo, para mim não é confortável isto, para mim não é confortável aquilo. E então vamos fazer isto desta forma, vamos fazer daquela, ok? E isso é uma conversa que muitas vezes entre amigos a gente fala sobre, é pá, tivemos assistido no outro dia por causa de, olha, essa discussão é evitável. O quê? Sente-se no sofá, diz o que é que é confortável para mim e só tens essa conversa uma vez, ok? E se passado um tempo deixou de ser confortável tu sentas novamente, mas resolves. Agora, não deixe-se aqui. Isto seja uma cena que de repente vai pequenininho, é aquele calcanhar, vai ficar ali aquele pedrinho no sapato. Portanto, deve ser logo no início da relação. Para quem nos esteja a ouvir, se está aqui no início da relação, está naquela fase dos corações, não é? Dia dos namorados, vão para aquele restaurante, tudo meses de dois, tudo lindo, não é? Finanças, não é nada sexy. Como é que eu trago o tema das finanças quando eu estou aqui no jantar de dia dos namorados? Mas, ô Bárbara, e o primeiro encontro? Quem é que paga a conta? Ah, isso dá discussão, não dá? O que é? Pois dá. Imagina, eu conheço várias pessoas e assim, eu não voltava a sair com o encontro que não pagasse o primeiro jantar. É assim, é uma questão da gentileza do homem. É abrir a porta e pagar o primeiro jantar, acho que é uma questão. E depois outras pessoas do mesmo grupo diziam, Deus me livre, achas que eu ia para um jantar e deixava que eu pagasse a conta? Nem pensar. É dividir logo no início. Como é que nós, vamos lá saber, olha para casa, é realmente, isso é uma celeuma. Isso é uma celeuma. Agora que as pessoas, se calhar muitas, estão agora a voltar aos relacionamentos, não é? Estão a sair, não é? Vamos voltar a sair. É que neste momento o problema estava resolvido, não é? Era um chato. Exatamente, estamos em confinamento ou semi-confinamento. Eu ou meu? Quem é que abre o zoom? Estou ou eu? Era quase, não é? É quase quem liga, é outra coisa. Mas agora, de repente, realmente isso é um ponto, não é? Como é que eu faço sem ofender? Sem arruinar logo no início, não é? É que isto é um início. Como é que podemos trazer isto no início, Duarte? Tens alguma dica? Agora, para o início, não estou a ver. Sabes que esse primeiro movimento começa a mostrar as regras que tens da financeira. Os primeiros movimentos que as pessoas têm nas relações marcam muito daquilo que vai ser a relação para o futuro. Eu sei que parece um bocado fatalista, mas a questão é, aquilo que acontece no primeiro movimento marca. E muitas vezes no segundo encontro, que imagina, o homem tem, eu acho, é assim, eu tenho um filho e ela em casa é aquela coisa de dizer, olha, meu filho, tu podes fazer o que quiseres, mas, gentleman, tu tens que ser. É abrir a porta a uma senhora. Olha, ainda há bocado que estava em Lisboa. Eu acho muito bem. Estava uma senhora atrás de mim e, entretanto, estava no elevador, deixei passar. Ela falou assim, olha, já há muito tempo não faziam isto. Portanto, uma coisa tão simples. Eu disse, olha, para mim não me passava porquê, mas é que a minha mãe ensina um pequenino. Portanto, há certas coisas que são pequenino, não é? Agora, isso marca, não é? Ou seja, assim, agora imagina, se o homem... Mas há quem sinta como isso menor, realmente, porque eu conheço muita gente que, se um homem, imagina, estamos aqui a falar, homem é mulher, mas pode ser homem é homem, pode ser mulher, mulher é como forem os vossos relacionamentos. Para algumas pessoas, pode ser uma ofensa a outra pessoa pagar. É como se... Mas achas o quê? Que eu não tenho dinheiro para pagar? Olha, há 10 anos atrás, em São Francisco, eu fiz uma brincadeira. Deixar a minha senhora passar à frente e ela ficou super ofendida. A sério? Não tens que me deixar passar à frente. Isso é uma manipulação. E eu disse assim, ok, com licença, passei à frente. Portanto, eu já fui ofendido por tentar deixar passar. Mas claro que pode ser um tema, não é? É-se no primeiro encontro. Eu acho que, assim, dependendo daquilo que o homem sinta ou daquilo que a mulher sinta que faz sentido, é arriscar, porque vai mostrar o seu padrão. Eu já tive muitas vezes de pessoas que dizem assim, eu o homem paguei o primeiro encontro, ok? E fomos jantar e paguei, ok? E quando ia a pagar a segunda vez, ela disse, não, 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 hoje sou eu. Ou seja, essa regra ficou criada. Que é, há uma necessidade de igualdade. Por exemplo, há aqui um paralelo. Mas tudo isso gera esses tais encontros ou desencontros que marcam um bocadinho estas facetas da vida. A saúde, os relacionamentos, as finanças. São temas que é a vida inteira que vão estar sempre em discussão. E, no meio disto, já passámos quase aqui uns 40 ou 50 minutos. 50 minutos. Estão a falar do relacionamento? Já, não, e está a ser ótima aqui a conversa. Mas eu queria aqui fazer-te um quick quiz. Um quick quiz. E, certamente, estou a ver que terei de chamar novamente o Eduardo, porque nós temos uma coisa em comum, Eduardo, que é gostar de pessoas. Acho que posso dizer isto de ti, não é? Gostar de pessoas e estudar as pessoas. Eu adoro, a parte comportamental é das coisas, e eu já mencionei isto. E, para quem costuma aqui a ouvir o podcast, é das coisas que mais me atraem, porque é a parte comportamental, também nos investimentos, que faz toda a diferença. Não é a parte técnica, ou seja, não erro saber muito mais de determinados investimentos, de ações, de aplicações, de ETFs, dessas coisas. No final de contas, se eu faço investimento ou não, se eu consigo pôr mais dinheiro, menos dinheiro, se eu altero o meu padrão, tem a ver com a parte comportamental. É isto que separa o trigo do joio em tudo. E agora, para nós conhecermos aqui, um bocadinho mais, o Eduardo, eu vou fazer aqui um quick quiz, aceito aqui o desafio de eu te perguntar. Então, Eduardo, o que é que tu compraste com o teu primeiro ordenado? Lembras-te? Lembro, um relógio para oferecer à minha mãe. Que maravilha. E o que é que tu tens sempre na carteira? Dinheiro. Sempre dinheiro, muito bem. Não consigo, olha, é uma diferença de padrão que eu tenho com a minha esposa. E é uma coisa que me incomoda quando ela não tem. Quando ela faz outra coisa, eu não tenho aqui dinheiro, assim, Joana, por favor, tem dinheiro na carteira? A carteira é para ter dinheiro. Adoro, muito bom. Agora, quem é que é mais poupada aí em casa? Tu ou a Joana? A Joana, tenho que confessar. Eu gosto de algumas experiências. E qual foi o melhor investimento que fizeste até hoje? Pode ser tudo o que tu quiseres. O melhor investimento? O melhor investimento que eu fiz até hoje? Uma casa, comprei. Ok, muito bem. E o pior investimento? O pior investimento? Deixa-me a pensar. Sem ser aquelas coisas básicas, não é? Estou a pensar. O pior investimento. Ah, o negócio é que não funcionou. O negócio é que não funcionou. Muito bem. E não conseguiu. Muito bem. E qual é que é o objeto que tu não venderias por dinheiro nenhum? Ei lá. Qual o objeto? Sim. Ou seja, a ideia é se eu vendesse não poderia comprar mais, era? É um objeto que tu tens e que não vendes por dinheiro nenhum. Ah, tá. Achas que tu tem um preço. Ou tu tem um preço, será? Não, não. Não, e sabes o que é que eu penso? É assim, mas eu posso voltar a comprar. É assim, qual é o objeto que tu vendes e não podes voltar a comprar? É pá, aí... Até... Não, mas isto não é... É que tu próprio não queres vender por dinheiro nenhum. É uma coisa que tu queres... As coisas que eu compro, eu não... Aquele pessoal guarda a caixinha para depois vender. Não faz sentido, não quer vender. Muito bem, isto não é errado. Eu às vezes prefiro dar do que vender. Estás a dizer... Mas coisas dos teus filhos, não és daqueles que guarda? Não tens? É pá... Estou toda a... Sei lá. Não, olha, a Joana tinha já a resposta para isso. É pá. Ela dizia-te logo, olha, a boneca da minha mãe que ficou para mim, que é da Vitória, eu dizia, olha, eu para mim é... Vai. Muito bem. E onde é que tu costumas investir o teu dinheiro? Ou seja, em que produtos, em que instrumentos é que tu investes o teu dinheiro? Então, imobiliária, ações e produtos derivados, ok? Gosto de petróleo, gosto de fazer assim mais derivadozinhos e no meu negócio. Sou um bom investidor no meu negócio. Digo assim, quando há dinheiro disponível é para o meu negócio crescer e para investir e nem sequer olho. Digo assim, é este investimento e entres como investidor. Está aqui X e até hoje, 17 anos de mercado, nunca recorri a nenhum crédito para o negócio. Sou sempre o que é o seguinte. Fantástico. Parabéns por isso. Realmente é notável. Notável. E qual é que é aquela compra que te faz perder a cabeça? O que é que te faz perder a cabeça, Eduardo? Tecnologia, pá. Eu acabei de comprar uma bicicleta de leite aqui que está lá embrulhado, que está lá fora de Lisboa. E então está lá em casa, João disse assim, chegou aqui uma coisa enorme. E assim, deixa estar aí. Ninguém mexe. Portanto, é assim, a tecnologia, pá. É assim, é a bicicleta elétrica, é o frigorífico dos vinhos. É aquela cena, tipo, é só... És o tequi, és o tequi, tequi. Agora é hiper. Olha, se fosse conta conjunta, estava sempre a ser criticado. Capaz, pergunto. Uns vasos com leds para pôr umas cenas, para pôr o gelo quando precisava lá. Ah, estou a ver, estou a ver. Estou a ver o teu perfil. Tenho um set de DJ, tenho uma mesa de mistura, que tenho com os amigos que andam lá a fazer festa no terraço. Pá, tenho que fazer. Tenho que fazer. Estou a ver, estou a ver, estou a ver. E qual foi o melhor conselho financeiro que tu recebeste e foi de quem? Ok. Eu tenho a sorte, tiro à minha volta, amigos que cresceram comigo, que fomos crescendo, que são muito orientados para a parte financeira. Gostam mesmo, ok? Eu gosto do dinheiro que ele rende, eles gostam mesmo de estudar o dinheiro que dá. Ou seja, já tive várias vezes, não só uma, mas várias vezes de dizer assim, Power Eduard, vou-te mandar aqui este produto, fique atento, ok? E entrámos os dois, entrámos um, entrámos um, ou às vezes eu entrar, ele não entrar, e ele diz assim, Pá, olha, estou com 20% e diz assim, Pá, como se eu disse aquilo e não investi? Diz assim, Pá, eu saí, estou a leite, fazia sentido, entrei. Então, tenho a felicidade de ter, não só uma vez, mas várias vezes, pessoas que me dizem, Pá, olha, produto, o trabalho gera-te dinheiro, o dinheiro gera-te dinheiro, ok? E tenho essa felicidade de ter pessoas à minha volta que estão sempre nesse mindset e estão sempre a procurar e a partilhar oportunidades. Muito bem. E que ensinamentos de gestão financeira gostavas de passar e deixar aos teus filhos? Já faço, ok? Eu posso dizer que os meus filhos, a partir dos 3 anos de idade, têm mesada, ok? E a regra é, recebes 20 euros, porque eles não gastam aqueles 20 euros, e a ideia é, se tu gastares estes 20 euros, recebes 20 euros para o próximo mês, para a próxima semana, desculpa, se gastares, desculpa, se não gastares, recebes 25, se gastares, recebes 20. Ou seja, está garantida esta semanada, mas se tu gastares, fica igual, se não gastares, eu dou-te mais. Ok. Para incentivar. A permissativa à poupança. E a primeira vez que eu percebi o poder que isto teve, foi quando a minha filha me disse assim, pai, quero isto. Eu disse assim, ok filha, ok, posso comprar, podes querer, então, tu tens dinheiro para isso. Quanto é que custa? Eu disse, dois meses e meio. Ela disse, e aquilo? Um mês e meio. E aquilo? Duas semanas. E ela esqueceu. Eu quero aquilo do mês e meio. Ok? E a prenda de antes que ela teve nos seus 16 anos, foi uma conta bancária. Para aprender a gerir o dinheiro. Para começar a perceber o que é que ela vai gerir. Já com o dinheiro lá, que ela poupou. Ok? Portanto, isto, para mim, é aquilo que eu quero passar aos meus filhos. Que é, percebe onde é que tu colocas o dinheiro, quanto é que custa as coisas. A partir daí, depois, terás tempo para te ensinar, a importância de investir, todos eles, é mais velho, as outras não, mas todos eles... Que idade é que tem os teus filhos? 17, e essa aí está claramente numa ótica já de perceber o que é que é investimento e o que é que não é. Ok. Depois tem uma de 7 e uma de 2. E a de 7 já percebe, porque a Barbie custa x semanas, um pequeno pronto. Daqui a uns meses vai começar a ter... Mas vai-lhe saber bem. Mas muitas vezes diz assim, pai, eu quero comprar isto. E eu digo assim, tranquilo. E algo diz, quanto é que é, quanto é que não é? E depois decide que não quer. Não quer, então. Muito bem. Muito bem. E que conselho para fecharmos aqui? Agora já terminámos o nosso... Eu estou a desfalecer. Eu estou aqui cada vez há menos luz. Eu estou a ficar pixelado. Não sei se já reparaste. Vou desaparecer. Não. Mas só para terminar aqui, que conselho é que tu davas, então, aos casais para que o tema sobre o dinheiro deixe de ser um tabu e deixe de ser um problema. Sentar, frente a frente, e falar. Como é que eu olho para o dinheiro? Ok? Qual é os meus desafios com o dinheiro? Ou seja, vulnerabilizar quais são os meus desafios com o dinheiro? Quais são as regras que, para mim, são muito importantes no dinheiro? Ok? Porque isso gera as tais fronteiras. E essas fronteiras começam a ser... Quando começam a ser negociadas, tu aceitas ceder uma, ceder outra, outras não, mas passa a ser um jogo limpo. E isso é essencial na relação. Que haja comunicação, que haja clareza. E depois, então, com isso, com essa clareza, depois dedicar-se ao amor, que é o que a relação precisa. Muito bem. Eduardo, muito obrigada por este bocadinho. Obrigado pela tua partida, pelo teu conhecimento. É verdade. Foi rapidíssimo. Diz-me só onde é que as pessoas te podem encontrar na internet e nas redes sociais. O mais fácil é eduardeturgal.com, se for no site ou então nas redes sociais no Instagram, eduardeturgal. E encontram-o. Como tu tens um nome muito estranho, é fácil. Muito bem. E ficamos, então, por aqui. Recomendo aqui que os casais vão começar também aqui a seguir o trabalho do Eduardo. E se tiverem também, se necessitarem de apoio, que entrem também em contato com ele. Muito obrigada, Eduardo. Esperemos que falarem breve sobre outras coisas. Eu também. Foi divertido. Obrigado. Obrigado, obrigado.